Bom gente, eu sou o Sérgio, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo, eu vou estar apresentando a nova moto do canal. Sei que vai decepcionar algumas pessoas, o pessoal queria muito a Dominar ou a NH300. Não foi dessa vez, depois eu vou explicar porque eu não comprei a Dominar 400, viu? Depois eu vou explicar direitinho num vídeo, só falando sobre isso. Mas ainda não está descartada essa hipótese, tá bom? Então espera aí que eu vou mostrar agora a nova moto do canal, beleza? A capacete está aqui, daqui a pouco vou mostrar a moto e vou fazer também um motovlog falando mais sobre esse assunto. Agora eu vou só mostrar a moto com o celular, beleza? Vou virar a câmera aqui e vou mostrar para você qual vai ser a nova moto do canal. Olha aí, Dafra Cruisin 150. Gente, dessa vez eu comprei uma scooter. Deixa eu abrir mais a câmera aqui. Dessa vez eu comprei uma scooter para me estar apresentando e eu vou falar para você o porquê que eu comprei a scooter dessa vez, beleza? Olha que bonita essa motinha. Muito bonitinha, olha a frente dela. Depois eu vou até um vídeo mostrando ela em detalhes para você aí do outro lado, beleza? Vamos fazer um motovlog e vamos falar mais sobre essa moto. Bom, gente, já voltamos aqui sem demora. Vamos falar, deixa eu mostrar mais uma vez ela aqui. Dá só mais um giro para você ver direitinho a nova moto do canal, tá bom? Moto não, o pessoal chama de scooter, né? Nós vamos mostrar para você e eu vou falar para você nesse vídeo o porquê da compra. Não da Dominar 400, não vou falar do Dominar não, vou falar só da Sim, beleza? O painelzinho dela é muito bonitinho. Vamos lá. Vamos comentar sobre o assunto do vídeo. Depois a gente fala da Dominar, depois a gente fala mais sobre a NH. Vamos falar dessa moto agora com você. Já sabe, gostou do vídeo? Deixe seu like, gosta dos vídeos relacionados ao canal. Deixe seu comentário e inscreva-se também, né, gente? Inscreva-se também no canal. Mas vamos aí. Abri a viseira um pouquinho e vou fechar ela aqui. Bom, por que a Dafra com a apresentação da moto e por que a Dafra Cruisin 150? Quem acompanha o canal aí já sabe que a primeira coisa que eu busco quando eu vou comprar as minhas motos, gente... Quem é mais velho no canal sabe que é o custo-benefício. Então, essa foi a primeira coisa que me chamou mais atenção na hora de comprar essa moto. Hoje, ela está R$ 16.500. Sérgio, mas é um valor muito caro. É, gente, não é barato, tá? Como as outras não são baratas também. São mais caras ainda do que essa moto. E o custo-benefício é que no mês de agosto você pode estar comprando essa moto na promoção de... Para ganhar, gente. Como eu ganhei o seguro. O seguro grátis dessa moto. O seguro dessa moto aqui saiu de graça. E quando sairia o seguro para mim, na minha cotação, R$ 1.100. Então, de R$ 16.500 vai sair para mim. Porque eu ia fazer esse seguro de qualquer jeito. Ia sair por R$ 15.400. Saiu essa moto para mim. Para você também pode ser que... Pode ser que tenha esse desconto aí. E você goste. Como eu gosto também. Então, qualquer coisa, gente. Se vocês quiserem, eu deixo aqui o... O telefone da vendedora que me vendeu essa moto. E vocês entrem em contrato com ela. Esse mês também, gente. A Dafra está fazendo uma promoção muito boa. A Apache. Eu estava vendo. Eu recebi aqueles no Instagram. O valor da Apache. Nesse mês aqui. Vai estar custando... Vai estar custando R$ 16.000. R$ 15.900. E a taxa de juros está muito boa, gente. A taxa de juros esse mês de agosto na Dafra. Tá bom? E não é propaganda, não. Eu estou só avisando para vocês. É que eu não estou ganhando nada com isso, não. Estou só avisando para vocês aí. Então, a taxa de juros está muito boa. Esse mês na Dafra. Está 1.1. Geralmente vai pagar aí na taxa de juros das motos. Dois pontos é alguma coisa. Então, eu já falei. Já dei essa dica para vocês aí. Não estou ganhando nada. Lembrando. Não estou ganhando nada com isso. Então, eu não vou querer te empurrar uma coisa aí que não seja... Que não seja boa. Ah, gente. Outra coisa aí... Por que eu comprei essa moto? Porque ela não é visada. Não é visada. É uma motinha muito linda. Eu gostei demais do design dessa moto. Gostei mesmo. O design dela eu achei muito bonito. Mas isso aí é do gosto de cada um. O pessoal vai pegar a PCX, vai pegar outro tipo de moto, bem mais cara, achando mais bonito. Isso é normal. Gostei muito dessa moto, tá? Ela não tem ABS, né? Não tem controle de tração. Não tem esse tipo de coisa, tá? Ela não sabe... Ela não voa. Ela só anda. Ela só anda no asfalto. Então... Mas para mim está normal aqui essa situação. Outra coisa também que eu comprei essa moto. Apesar do custo-benefício. Ela é dafra. Então, como eu já falei, seguro fica mais barato, tá? Seguro fica mais barato. Para você que não pegar na promoção, saiba que vai ser mais barato o seguro dessa moto do que de uma outra, de uma Honda, de uma Yamaha. Então isso, para mim, conta muito. Muito mesmo. Outra coisa também. É porque eu sempre... Quem é mais velho no canal já sabe que eu sempre tive o sonho de ter... De experimentar outro tipo de moto. Como assim, Sérgio? Outro tipo de moto? Gente, eu nunca tinha tido scooter. Nunca possui scooter. Eu sempre possui naked. E a última moto foi a NH, que é a moto mais alta. Então eu nunca tive esse tipo de moto. E eu tenho... Eu tenho vontade, gente. De experimentar outras motos. E não gosto de pegar moto de ninguém. Quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar pegando moto de ninguém. Para dar a volta. A pessoa até fala. Sérgio, vai lá. Faz um teste em tal moto. Cara, eu não gosto de pegar moto. Eu até falei com a vendedora. Não gosto de pegar moto de ninguém. Ela até falou para mim dar uma volta na... Na cruz, sim, 300. Eu falei, cara, não gosto. Não gosto de pegar moto. Posso ser roubado. Posso cair com a moto. Alguém pode bater na hora do teste. Então, eu prefiro não pegar esse tipo... Fazer esse tipo de coisa. Mas ela me ofereceu. Então, essa motinha aqui é uma moto de 150 cilindradas. Cilindrada. É uma motinha forte. Anda razoavelmente bem. E por que eu falo razoavelmente bem? Porque ela chega a isso aos 125 km por hora. Outra coisa também, gente, que eu comprei essa moto é para fazer conteúdo. Eu estava observando. Não tem muito conteúdo de proprietários dessa moto, gente. Não tem. De scooter, né? Você que gosta de falar scooter. Não vai ter conteúdo, muito conteúdo desse tipo de moto aqui. Deixa eu passar aqui rapidinho. Tem um carro atrás de mim aqui que já vai querer passar. Não tem muito conteúdo dessa... Da scooter, da Cruisin 150. Então, vai ser uma oportunidade para você ir do outro lado, que está pensando em pegar uma scooter, olhar mais com carinho para esse tipo de moto. Não só para estudar, não só para a Cruisin 50. Para outras scooters, tá bom? Então, não tem muito conteúdo dessa moto aqui. E eu vou trazer... Eita, nós. Quase. E eu vou trazer para você aí do outro lado. Não sei se vocês perceberam, se a câmera pegou, as loucuras que o pessoal faz nas BRs, né? O pessoal fala que moto é perigoso. Eu sempre falo, gente. As pessoas são perigosas. Não é um meio de transporte. Mas, assim, não tem conteúdo dessa motinha aqui. Então, eu resolvi trazer para vocês aí, que estão interessados nessa moto, com o Judas Scooter, conteúdo mais sobre esse tipo de moto, tá? Esse tipo de moto. No começo... No começo, eu achei estranho demais isso aqui, ó. Esse vão... Esse vão no meio das pernas aqui, ó. Mas, agora, eu já me adaptei a isso. Não tenho mais... Não tenho mais nada, assim... E reclamar disso. Já estou acostumado, gente. Na verdade, a não trocar de marcha. Também. Porque, no começo, eu procurava muito a embreagem, que é o freio traseiro dessa moto. E ficava... Sabe quando você vai... Você vai passar a marcha, e você vai procurar a marcha aqui, e você não acha? Na hora de subir também, gente. A NH, o pé era mais recuado. Então, na hora de subir, eu não coloco o pé para frente, como está aqui, ó. Eu sempre procurava o pé mais atrás. Mas, isso aqui, eu já me acostumei. Tá bom? Estou muito feliz por estar tendo a oportunidade de adquirir uma moto diferente. Eu ainda quero... Já falei para vocês aí também do outro lado. Eu ainda quero comprar uma carenada. Não precisa ser de alta cilindrada. Não, a 300 está bom demais para mim. Uma ninjinha 300 está bom demais para mim. Então, eu vou ficar muito feliz se eu conseguir comprar qualquer dia desses aí, uma carenada. Mesmo de baixa cilindrada. Ou de média, né? De média cilindrada. Para mim, já vai estar de bom tamanho. Como eu já falei, eu não tenho dinheiro para estar comprando moto e colecionando moto, né? Isso aqui é muito... Para quem tem, é muito barato. Para quem tem dinheiro. Mas para mim, já é um dinheiro... a mais. Será que esse carro vai entrar? Não, vai não. Eu fico com medo quando esse caminhão entra, o carro queira entrar junto para outra faixa e não olhar. Mas é... Eu acho que é só isso mesmo. Eu peguei uma oportunidade aí de ter comprado essa moto. Não financei essa moto. Tá bom? Eu não vi essa moto. Não está financiada. Já está... Já saiu no meu nome. Eu parcelei, mas foi no cartão. Cartão de crédito. Tá bom? Tem umas parcelas no cartão de crédito dessa moto. Então, eu não comprei ela financiada. Deu para... Deu para... Deu para ela tranquilo. Gente, os valores das motos estão muito altos. Ainda estão muito altos. Se eu tivesse... Se, ó... Vou falar para vocês aqui. Se a Apache tivesse no valor hoje, que está hoje, R$16.000, eu tinha comprado o Apache. Tá bom? Vocês comigo conhecem aí, sabem que eu sou bem sincero com vocês aí. Hoje, essa moto eu comprei por R$16.500. A Apache hoje está R$16.000. Cara, uma baita de uma moto. 21 cavalos. A mesma cavalaria da Fazer 250. Uma motinha linda, cara. Que eu acho bonita, né? Aquele painel completo. Se eu tivesse esse preço, eu tinha comprado a Apache. Mas, quando eu comprei essa moto aqui, a Apache estava um pouquinho mais cara. Então, eu resolvi comprar a... A Cruz, sim. E também, a oportunidade que eu tive para experimentar essa moto, né? Experimentar. Tem que experimentar, gente. Outro tipo de moto para saber qual se encaixa no meu estilo de pilotagem. Tá bom? Depois eu vou falar os pontos que eu acho negativos dessa moto aqui. Vou falar para vocês aí do outro lado. Deixa eu entrar aqui. Vou falar para vocês aí do outro lado o que é um ponto negativo dessa moto, quais são os pontos negativos. sabe que eu não escondo nada aí de vocês? Não escondo mesmo. Meu intuito aqui é só passar o que eu sinto em cima das motos que eu tenho. Eu não tenho rabo preso com marca e com moto alguma. Então, acho que é só isso mesmo. Se eu lembrar de alguma coisa, nos próximos vídeos eu falo mais. Beleza, gente? Estou aqui no Embu das Artes. Um grande abraço a você que é inscrito aqui de Embu das Artes. Eu tenho o pessoal que sempre olha aqui e vê aqui quando eu chego no Embu o pessoal pergunta. Fala que mora aqui. Que dia de hoje vai ter uma feirinha que o pessoal gosta de ir? Dia de domingo. Então, é isso aí, gente. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Assim você sabe se Deus permitir. Fui, gente. Tchau, tchau.